Olá pessoal, Oral Sim e Biporã. Tô aqui com a doutora Mariane, Mariane Ribeiretti. Ela é aqui da Oral Sim de Biporã e você pode ter o seu tratamento, ficar com um sorriso bonito, aquele sorriso que você tanto sonhou e com o passar do tempo você perdeu. E é muito fácil, viu? Faça a sua avaliação aqui, não é doutora? É isso mesmo, Vati. A gente tá aqui em Biporã, pertinho de você, fácil acesso, estacionamento. A Oral Sim aqui em Biporã já tem 5 anos, mas a marca Oral Sim já existe há mais de 15 anos. Só que em Biporã nós já realizamos mais de 5 mil casos de implantes dentários de sucesso, então você também não pode ficar fora, você também tem que sorrir com segurança e melhorar seu autoestima. Tô esperando vocês aqui. Oral Sim Implantes aqui em Biporã. Telefone 3158-3008, ligue a agenda de sua avaliação, escolha o melhor horário pra você e nós vamos conseguir realizar o seu sonho. É isso aí, aquele sorriso lindo de volta aqui na Oral Sim em Biporã. Pega meu beijo, até a próxima! Tchau, tchau!